Olha, imagina você, você que tem um sonho da casa própria, você quer comprar uma casa, quer ter o seu cantinho, o seu lugar pra repousar, pra descansar, e aí você consegue comprar essa casa. Claro, em tese, né? Aí você começa a construir sonhos, você começa a pensar, nossa, como vai ser meu quarto, começa a produzir tudo na sua mente e tal, vai produzindo a casa inteira, cômodo por cômodo, mas aí, meu querido, você descobre que você foi vítima de um golpe. É isso mesmo, uma mulher caiu em golpe ao comprar a casa em construção e perdeu dinheiro e, além disso, ainda ficou sem um imóvel. O Jean Matins tem os destaques, põe na tela do pulseira. Muito boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, uma mulher de 46 anos procurou a delegacia após comprar um imóvel em construção e a casa não ser entregue, mesmo pagando pelo imóvel durante sete anos. O caso foi registrado como estelionato. Segundo a ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 14h53min de ontem, a vítima relatando que procurou a autora, uma mulher de 47 anos, pois ficou sabendo que a mesma comprava terrenos, construía as casas e as vendia, parceladas para as pessoas. De acordo com a vítima, a mulher de 46 anos, no ano de 2014, ela começou a pagar um boleto para a autora e, assim, foi feito mensalmente até o mês de novembro do ano passado, 2021. Ocorre que a vítima começou a notar que as casas não saíam, sendo que, então, começou a procurar pela autora, a mulher de 47 anos, pressionando, para ver o que estava acontecendo, sendo que sempre era informada que a situação estava sob controle, estava tudo certo e queria resolver. No entanto, a autora não resolveu a situação e ficou com o dinheiro da vítima, sendo constatado pela vítima que não existia terreno e, muito menos, construção em andamento. Diante dos fatos, ela procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Não foram divulgados o valor das parcelas e nem o total pago que ficou no prejuízo à vítima. O fato é que ela pagou pelo imóvel, ficou sem as suas economias e ficou sem a moradia tão sonhada.